Música 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 O desafio da Rosa Alvarado, que ele também confiou muito sobre as reações relacionadas com o povo. E desde muito triste, aliás, o relacionado, que celebrou o fim de anos dos filhos do ano passado, a letra das peças de baixo, para que ele seja educado agora. Mas é assim que todos os outros momentos. Eu juro que este momento está muito, 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 muito. Muito obrigado, Alvarado. Lá um abraço ao Iégui, um amigo, uma apresentação ao outro, meu ministro. Muito prazer em que o conheceu. E o outro tinha de verdade. Talvez um pé que se ir agarrar. Desculpa que aí pudeste, mas te pedir o que é da tal. Porque nessa casa, sou eu para quem quer que vocês se ir agarrar. para fazer o pai, é uma casa de gente solidária, solidária e é uma oferta que a senhora lhe dá um abraço. A senhora lhe dá para mim, que começou quando eu ouvi a minha bibliografia e julho solidária. A senhora lhe dá um abraço porque a senhora lhe dá para mim. Eu estou namorando a senhora Lhe dá para mim, que eu estou lá e a senhora lhe dá para mim. Eu estou no meu amador. Obrigado, senhor.